Olá galera, estejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou pintar minha baica aqui, ó Não, minha baica não, o guidão dela de preto, então eu vou tirar essas coisas que eu tenho pintado, moro? Vocês vão vendo aí eu tirando essas coisas Primeira coisa, tem que tirar a luvina, vocês vão ver aí eu tirando Essas coisas aqui Daí eu vou pintar o guidão, daí Mais pra frente, galera, eu vou pintar ela de vermelho Mas não sei quando, mas vou pintar ela de vermelho Deixa eu ver se já Descochar essa aqui Já tá meio solto, galera, que como demora pra descochar Eu já dei uma descochadinha antes, tá bom? Saiu Daí eu dei uma descochadinha antes Por causa de demorar, sabe? Vou cortar aqui e não me tirar isso aqui Galera, grava aqui, grava aqui Já deixa o like já, galera Se inscreve no canal E isso mesmo Agora eu vou tirar essa luvinha aqui Depois eu vou fazer parte por parte Pintando ela Chega, chega, chega Não chega Bora, Carmi, deixa eu ver se chega Não chega, tem que tirar por aqui Carmi Ai, não sei de morro Galera, já vai deixar o like Eu tô meio suando Que nós tava Tô fazendo os bagulhos ali, tá ligado? É, e também Se inscreve lá no canal do meu parceiro E rato boy, né, Luquinha Se excluiu, vai lá que você volta Com o seu canal Já? Às vezes você resolve voltar com o Marcel Do Marcelinho também Qual o canal do Marcelinho? Esqueci Foi, galera Só deixa eu colocar o parafuso aqui Pra mim não perder Se perder, fora Vai ficar uns dias desmatado Isso aqui Depois eu arrumo Deixa eu parar a fusta Depois eu arrumo E olha Depois eu arrumo Dar um escochadinho Agora aqui Ai, aqui Que eu tô escochado Acho que não vai sair também Tem que abrir Galera, eu dei a pauzinha ali Não falei nada Porque tava demorando Me tirar isso aqui Agora a última parte De tirar o bidão Isso aqui, ó Ó, essa chave Que você coloca aqui, ó Vai descochando Galera, lembrando Já tá quase Tá tudo um pouquinho Sorto já Pra meu vídeo Não ficar longo Porque demora Pra escochar Eu sortei um pouquinho De tudo já Já o bidão Fica mole Já saiu aqui Um coração Saiu Galera Eu vou gravar Montando de horta Tá Mas já vai deixando Um like Aí Já vai deixando Um like Se inscrevendo No canal É isso mesmo Último parafuso Não vou gravar Galera Pescar Não vou gravar Vou gravar Não vou gravar Agora eu vou pausar, a hora que eu tiver lá no lugar que eu vou pintar eu volto, hein? Então galera, agora voltamos aqui ó, agora outra parte, eu vou dar uma lixada, o guidão. Gostinho de pegar galera. Galera, a hora que não lixar bem lixadinho eu volto com vocês. Ah, já fiz ainda, né? Galera, eu tô cortando aqui ó, já lixei aqui e agora vai dar uma pinta, ó. Eu não achei muito bem que lixar é chato pra caralho. Mas não vai passar duas mãos, né galera? Vamos pintar, vamos pintar por aqui primeiro, né? Não tem tinta lá, né? Vamos pintar aqui, uma vez tem tinta aí. Ih, não tá com tinta. Tá em cima? Agora foi. Galera, não julgue, é porque eu não sei pintar, por que a gente tá pintando alguma coisa? Pintar um pouquinho, Lucas? Pode ser. Pinta de longe é fácil, eu tenho que pintar de longe. Não, Luquinha, ó, fica chacoalhando de pouquinho em pouquinho. Não, Luquinha, acerta aqui ó. Isso, Luquinha. Pinta mais de longe pra não ficar escorrendo, tipo. Deixa eu terminar agora, Luquinha, já que eu deixo pintar mais? Aí eu tô. Ó, certo, cheiro forte. Tem que pintar assim mais ou menos. Vai ficar uma marca aí do guidão. Agora essa parte que eu não pintei, agora dá pra não virar também. Já me pintei aqui pra não poder virar. Espera se cambe. Deixa assim aqui. Não acaba não, Tinta. Não acaba não, Tinta. Ah, Tinta, não acaba não. Tá bom. Seria mais fácil se alguém tiver segurando assim ó. Daí ia pintar só apertando. Agora essa tinta acabou. Acabou a tinta, galera. Vamos ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acabou a tinta. Não tá indo. O Tinta não tá de longe. Acabou a tinta mesmo. Vamos ver. Acabou a tinta sem óleo. Ai, deixa eu pintar, deixa eu pintar. Tá travado, né? Eu tenho que pintar mais de novo Deixa eu segurar aqui Deixa eu ir pintando aqui É verdade Deixa eu ir pintar mais de novo Deixa eu ir Deixa eu ir E aí, eu vou passar. Agora eu vou passar. Agora eu vou passar. Eu vou passar. Fala, eu vou passar. Eu acho que se pintar demais no meu lugar, vai cair gota. Luquinha, pausa aí, eu vou queimar o negócio.